Susana, boa noite. Como é que é coroar um grande ano de trabalho sendo a novela junto com a sua Grande Rio? Ninguém respeita ninguém, é um microfone em cima do outro. Eu tô me sentindo tão Madonna. Só que se eu fosse a Madonna, teria uns negócios enormes sem deixar vocês chegarem perto da gente. É minha equipe! Estão falando que você é a solteira mais cobiçada desse carnaval, que história é? Por isso eu acho que é uma gentileza. Eu acho que isso é marketing. Isso daí também é uma pergunta deselegante, porque eu não vim aqui pra casar nem pra namorar. Só pelo glamour que você sabe que você é bastante querida, tanto é que olha só a confusão pra falar com você aqui. Eu sei, mas eu fico muito feliz. Mas é que eu sempre digo alguma frase que ela é interpretada pro mal e isso dá bomba na imprensa. Então eu sei que é por isso que a imprensa fica em torno de mim. Porque alguma coisa é mal interpretada ou uma coisa que eu diga que vira uma frase solta que vira chamada. Então eu já tô acostumada. Agradeço a Deus, Sessona Vieira, de ter saúde e de poder entrar na avenida. E vocês peguem a frase que eu quiser pra virar chamada da matéria. Que eu sempre sei que é uma chamada ou picante, ou mentirosa, ou debochada, ou desrespeitosa. Mas eu quero que vocês vejam na hora que eu entrar na avenida se o sentimento deles é esse. Não é nenhum. Sessona, você vai estar na Beija-Flo lá homenageando o Bonnie também daqui a pouco? Pelo amor de Deus! Se ele não segurar na minha mão, eu vou ficar brava. Eu do lado e a Cissa do outro. Eu do lado e a Cissa do outro.